Imagine que você investiu em criptomoedas quando elas valiam bem pouquinho. Os anos se passaram e hoje você é o dono de uma fortuna, mas não tem acesso a esse dinheiro todo. Esse é um enorme drama por causa das moedas digitais. É que uma mulher sem querer jogou no lixo o equivalente a 4 bilhões de reais que pertenciam ao ex-namorado. O dinheiro estava num HD. Por que o dinheiro? Porque ali no HD estava a chave virtual que dá acesso a esse valor todo. Se ele quisesse vender, trocar as criptomoedas. 11 anos atrás, o então namorado estava separando algumas peças de computador para jogar fora. E lá dentro do HD estavam as senhas. O HD acabou ficando no saco plástico. A mulher disse que ele mesmo pediu para ela jogar tudo fora e jogou num lixão. E faz tempo, gente. Será que vão conseguir encontrar? Na época, a moeda, como eu disse, não valia nem perto dessa quantia bilionária. Agora, o ex-namorado está pedindo para a cidade de Newport autorizá-lo a entrar no lixão com uma equipe e promete doar 10% do valor das moedas para a cidade se encontrar o HD. Isso aconteceu no país de Gales, Reino Unido.